DJ Eduardo Muito mais estilo O poder é delas Pra vocês Cumprir direto delas Rebola, começa agora O show das poderosas Rocinho de boneca Mal da maravilhosa Que pira pra fora Ela incomoda Que o poder é dela Desfila, saltinho e franjinha Tá de banho churrosa Se joga no flúor Toda maravilhosa Regalcada, chora E fala bem baixinho Oh, oh, oh Ei, menina, por regal que eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Ei, menina, por regal que eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Pipi, pipi, o recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Pipi, pipi, o recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim MC Vertinho pra vocês Poderosa, poderosa Ai a paparra Bola começa agora, o show das poderosas Rocinho de boneca, malda maravilhosa Que pira, pavora, ela incomoda que o poder é dela Desfila, saltinho e franjinha Tá de blush rosa, se enxoga no flor Toda maravilhosa, recalcada, chora E fala bem baixinho Oh, oh, oh Ei, menina, pro recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Ei, menina, pro recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Pipi, pipi, recalcada, escuta aí Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Pipi, pipi, recalcada, eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Ei, menina, pra inveja, manda assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Ei, menina, pro recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Pipi, pipi, pro recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Ei, menina, pro recalque eu mando assim Eu sei que o seu sonho é ser igual a mim Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor de cor, acidentemente, aceitou o ingrediente extra na mistura O elemento de... As meninas super poderosas DJ Eduardo Muito mais estilo Zé Mané, tá surdo? Copia agora que eu...